Aluísio Produções Eu parei a minha vida Pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas Por você Eu agei na emoção Tava cego de paixão Era Deus no céu Você no chão Mas você não valorizou E meu coração acordou Eu não quero mais Vender de paz Eu não vou Mais chorar Nem sofrer Eu não quero mais Ser usado por você Eu não vou Mais sofrer Eu não aceito mais Ser usado por você Eu parei a minha vida Pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas Por você Eu agei na emoção Tava cego de paixão Era Deus no céu Eu não vou Eu não vou Mais sofrer Eu não aceito mais Ser usado por você Eu não vou Mais sofrer Eu não aceito mais Ser usado por você Iê, 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 iê É o dia Ao fundo do paredão Certa, galera É o meu parceiro E o parceiro esmaiado Paredinha da coxada Vê, iê, 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 iê Chama o cegão Porque é claro Dizendo a coxada Não beber Tava em casa Obrigado com a minha mulher A amiga não convocada E por gente não tem é Mas ela não escutou E perde o bom juízo Já que tudo se juntou O rei, o rei, a do fio Hoje eu fico bebo Fico sem dinheiro Fico com as raparigas Fico mesmo Me torpeiro Hoje eu fico bebo Fico sem dinheiro Fico com as raparigas E no rei E papai Tava em casa Bola Ligado com a mulher A amiga não convocada E por gente não tem é Mas ela não escutou E perde o bom juízo Já que tudo se juntou Hoje é o dia 20 Tava em casa Bola Ligado com a mulher A amiga não convocada E por gente não tem é Mas ela não escutou E perde o bom juízo Já que tudo se juntou Hoje é o dia 20 Hoje eu fico bebo Fico sem dinheiro Fico com as raparigas Fico mesmo Me torpeiro Hoje eu fico bebo Fico sem dinheiro Fico com as raparigas Fico mesmo Me torpeiro Hoje eu fico bebo Fico sem dinheiro Fico com as raparigas Fico mesmo Me torpeiro Hoje eu fico bebo Fico sem dinheiro Fico com as raparigas Parceiro Francisco Portela, que rogando pisado com a varão Tamo junto, meu rei Chama na visão, nos bairros de ser pisado com a varão E sempre me procura quando eu quero fazer Enjo com o menino, eu te faço enlouquecer Só eu te faço enlouquecer Tá vendo que nem nada conta do mercado Por isso que você vem ficar aqui do meu lado, bebê Vem ficar aqui do meu lado, bebê Ora, ninguém pode saber que antes do prazer é sigilo total O nosso uso é minha confidencial O nosso uso é minha confidencial Ora, ninguém pode saber que antes do prazer é sigilo total O nosso uso é minha confidencial O nosso uso é minha confidencial Agora meu parceiro já é o seu, tá cabaré? Em nome de Otônico Alésio Aluísio Produções Sempre me procura quando eu quero fazer Enjo com o menino, eu te faço enlouquecer Só eu te faço enlouquecer Tá vendo que nem nada conta do mercado Por isso que você vem ficar aqui do meu lado, bebê Vem ficar aqui do meu lado, bebê Ora, ninguém pode saber que antes do prazer é sigilo total O nosso uso é minha confidencial Agora ninguém pode saber que antes do prazer é sigilo total O nosso uso é minha confidencial Agora ninguém pode saber que antes do prazer é sigilo total O nosso uso é minha confidencial O nosso uso é minha confidencial Agora ninguém pode saber que antes do prazer é sigilo total O nosso uso é minha confidencial Eu vou pra dizer que antes do prazer é sigilo total Agora é uma licedência E o parceiro Francisco Cortella Chamou o co operational Agora é uma licedência Olha as curações O nosso uso é meu Meu amigo, vou te contar Ontem ela deu pra gerar Ela me pegou Ela me deu um show de amor A turma começou no carro Juntando em casa ela me arrastou por par Respeita a pressão No vento lasco meu coração Quero de novo mozão Ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê Mas em quatro paredes ela bota pra temer Ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê Mas em quatro paredes ela bota pra temer Bota a luz do ringue pra tocar no paredão Sucesso novo macio sensação A luz do céu é o arco e DJ o arco Agora, Mário, chama! Em nome da Luz e Produções Bora, Ponteca! É Daniel Moral Meu amigo, vou te contar Ontem ela voltou pra gerar A novinha me pegou Ela me deu um show de amor A turma começou no carro Chegando em casa ela me arrastou por par Respeita a pressão Ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê Mas em quatro paredes ela bota pra temer Ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê Mas em quatro paredes ela bota pra temer Bota meu swing pra tocar no paredão Chamando os vingos, chamando os vingos Chamando os vingos, chamando os vingos Aluísio Produções Aluísio Produções Vem os vingos apaixonados Eita porrazão E olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu nome, você me anulha Se tudo tem seu tempo, o nosso um chegou Aliança no dedo, grinde ao nosso amor Felicidade é o que a gente quer Pode contar comigo pro que deve vir É, 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 é Eu e você já tá vestido nas estrelas Que era amor da vida inteira Eu te amo tanto Por minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto Eu e você já está descrito nas estrelas E era porra a vida inteira, eu te amo tanto Com minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu sou o irmão mais envolvente da região Eu vi a pisada pra marão, bebê Beijo, Daniel Moral Bora, tô em tecla É pra tocar em tudo quanto é paredão Meu parceiro DJ, Beijão do Mix E olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, você minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinco ao nosso amor Felicidade é o que a gente quer Pode contar comigo tudo que vai enviar Eu e você já está descrito nas estrelas E era porra a vida inteira Eu te amo tanto Oh minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já está descrito nas estrelas E era porra a vida inteira Eu e você já está descrito nas estrelas Eu e você já está descrito nas estrelas Eu e você já está descrito nas estrelas Segura o pisarca, camarão Ai coração Salve o jogo, bora Aluísio Produzóis É show Aluísio Produzóis Tô arrumando a mala Mas eu tô olhando a roupa Eu e você já está descrito nas estrelas Eu vou sentir saudade Mas tu não me dá escolhas Faz tempo que a gente não se corta Eu não casei contigo Tavo me recorte Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo já tô é louco E quando vejo já tô é louco Com meu corpo suado Minhas mãos entre os cachos Que a gente se tem pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando vejo já tô é louco Com meu corpo suado Minhas mãos entre os cachos Que a gente se tem pelado, pelado, pelado E sempre usado a camarão Rapaz falando de amor A luz do meu parceiro Ele não é de multi-rações Do Santo Antônio E se a Se a Da Eu Tô Arrumando a mala Mas eu tô molhando A roupa A Eu vou sentir saudade, mas tu não me dá escolhas Até que a gente não se torna Eu não tava contigo, cara, eu nem recorte Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo já tô é novo Com meu corpo suado Minhas mãos entre os cachos E a gente se tende pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando vejo já tô é novo Com meu corpo suado Minhas mãos entre os cachos E a gente se tende pelado, pelado, pelado Bora meu maestro É pra tocar no varelo Pra tocar em tudo Com a tua espécie, tá lendo desse Brasil É o som do Fabinho Aloysio Produções Aloysio Produções Eita, porra, zéu seguro Chama dos velhos É pizarra na roupa, papai Bora, toiteia, classe É pra tocar no paredão Bora, Flavinha Bora, Flavinha Vem comigo assim, ó Por amor, já tem que parar E tudo o que puder Pra te amar até quando Deus quiser Se você tá comigo Eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena E a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, tanto seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver, feliz pra sempre Fazer valer, a pena toda a gente Chama dos velhos Dia 25 de dezembro tem Pizarra Trabalhão Safadão do Fizeiro, Giovanni Silva Agradecer o meu parceiro L.A.G.R. Sônia Chama, não esquece, vai ser estudo Em nome de Aloysio Produções Isso é Daniel Horá Pizarra Trabalhão, bebê L.A.G.R. Sônia Tá projevez e pare tudo Que eu puder Tá te amar até quando Deus quiser Não dá bem a você Jetzt que eu me pego Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só as saudades e lembranças eu queria Te amar e te amar, já nem seria Pode me estar contigo todo dia Poder viver, ver e prazer e me fazer Vai viver, tá pelo amor da gente Falou já pro meu parceiro, Ismael Paredinha de Bochada Já mandamos junto Meu parceiro, Chechel da Lígia E o lugar mais é que vai chorar Nosso CD do mês de outubro É estouro pra... Aluíssio Produções Aluíssio Produções É fácil, é, 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 igual conta a estrela no céu É contar o meu gatinho É fácil, é, 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 igual conta a estrela no céu É contar o meu gatinho Bora meu parceiro Renato, tamo junto, misturado, meu velho Chama o nosso irmão, chama a presença dos paledões Rota de carro importado, mansão vazando do lado Dinheiro caindo na ponte, eu tô com a sua casa Vivendo, corrando lá, dentro do espalhado na casa Não tem movimento, nevelo, só não fico na resta A vihama acabou de pousar, trazendo as carretas Hoje a festinha é na fazenda Aqui tem papel, é pra rasgar E não é pouco não, deixa eu te contar como é que dá Sou fazendeiro, aqui a gente conta por lá Não por cabeçalinho, sou fazendeiro Enquanto eu tô torrando e luxando Já nasceu mais uns dez mil E vai contar a estrela no céu É contar o meu gatinho, é fácil É, 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 é Enquanto eu tô torrando o céu É contar o meu gatinho Chama o moído, rapaz Isso é Daniel Moral Pesada pra lá, irmão E o parceiro chimia da mídia Bota de carro importado, mancou pra todo lado Dinheiro caindo na ponte, eu tô com a sua casa O meu gatinho, corrando lá Dentro do espalhado na capa Não tem movimento, nevelo, só não fico na resta O avião acabou de pousar Trazendo as cartas, hoje a festinha da fazenda Pra que tem papel é tarraga E não é pouco não, deixa eu te contar como é que dá Sou fazendeiro, aqui a gente conta por lá Não por cabeçalinho, sou fazendeiro Enquanto eu tô torrando o céu Já nasceu as um dez mil É, é, é Igual contar o meu gatinho É fácil É, é, é Igual contar o meu gatinho É fácil É, é, é Igual a estrela no céu É contar o meu gatinho É, é, é Igual contar a estrela no céu É com a mesa de... Aluísio Produções 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 Olha ali dentro de mim A Luiz e o Produções A Luiz e o Produções Chama nos vídeos diferentes dos iguais Se você quiser, não é papai É perto do mês de outubro Chama no briseiro, vem assim ó Eu morava num kitnet Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na rua Ela andava de luzão Do nada venceu na vida Hoje o povo comenta Trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luz E um celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem origem Viaja um mês pra Paris E o outro pra Michelin Ai meu Deus Essa novinha tem ouro e tchan Tchan, 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 tchan Chama no frisão, vai! Roda pra gerar, é Daniel Morão Chama! Esse, ó! Oi, morava no kitnet E nada se mudou pra poder cura Eu conheço essa novinha Ela morava na rua Ela andava de ilusão Do nada venceu na vida Hoje o povo comenta Trabalha com criança, menina Agora tem carro de luxo E um celular da maçã Ai, meu Deus! Essa novinha tem ouro Viaja um mês pra Paris E o outro pra Amsterdã Ai, meu Deus! Essa novinha tem ouro E tchan, tchan, tchan Ela tem ouro Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan Chama! É perto do novo e atualizado E se é pisado, é tabarão, papai Em nome de Antônio Quaresma Chama no frisão Amor, abenço e produzões Amor, abençoa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.